Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com garimpeiros na manhã desta terça-feira. A repórter Luciana Colares tem os detalhes. Garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, vieram à Brasília e foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem a legalização do garimpo na região amazônica e denunciam a exploração de minério por empresas em áreas indígenas demarcadas. Quebrando o protocolo, o presidente desceu até o térreo do Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com todos os garimpeiros. Segundo Jair Bolsonaro, é preciso buscar soluções legais que amparem a categoria. Falei com o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, que entende o assunto mais do que isso. Quer solução, já marcou a reunião com o pessoal da agência de mineração para conversar, com o Jonas e outros também, para a gente buscar a solução. E quero ver se hoje já dou uma resposta para vocês. Agricultores ainda podem utilizar o crédito rural para financiar a produção e comercialização de produtos agropecuários. O programa de créditos conta com recursos de bancos públicos e privados. Nesta propriedade de 280 hectares na região rural de Brasília, parte da produção vem para essa cooperativa. O produtor rural conta que faz empréstimos para custeio em toda a safra e que este ano vai investir em maquinário e armazenamento. A gente captou recursos para investimento na parte de máquinas e armazenagem de grãos também, mais ou menos uns 2 milhões de reais para isso. A maioria dos produtores tem uma dependência muito grande desse recurso para se fazer o plantio. A gente busca em média de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais por ano para se fazer o custeio também da safra. Uma das dificuldades ainda enfrentadas no campo, principalmente pelos pequenos produtores, é o escoamento da produção. Nessa safra foi possível atender um número maior de pequenos produtores. O valor das contratações das operações de crédito rural nos dois primeiros meses da safra 2019-2020 foi de quase 39 bilhões de reais. Já o custeio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural alocou quase 6 bilhões de reais. Para o custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf, foram financiados mais de 148 mil contratos, o equivalente a 4,4 bilhões de reais. Acho que recurso tem e o produtor, por mais que seja, tem alguma dificuldade, ele está conseguindo acessar o crédito. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto